E os olhos do meu amor São duas azeite minhas São duas azeite minhas O pai, a lã e a novela Fechado, sou dois botões Aperto as duas rosinhas Aperto as duas salsinhas E a lã e a lã e a novela E ao sal, dentinho de braga Calhém de rosa oranjeiras A lã e a lã e a lã e a novela Só para dar o perfume À raparigas salteiras A raparigas salteiras A lã e a lã e a lã e a novela Foram todos perdoados Foram todos perdoados A lã e a lã e a novela A raparigas do meu tempo Rapazes da minha idade Rapazes da minha idade A lã e a lã e a lã e a novela Lembrai em cada momento Nossa linda e a lã e a lã e a lã e a novela Com esta vou terminar Já não posso cantar mais Rapazes cantei também A lã e a lã e a lã e a lã e a novela E agora eu vou-me embora E eu sei, eu a lã e o que vem Eu sei, eu a lã e o que vem A lã e a lã e a novela Já não posso cantar mais Olá, olá e a lã e a novela Com esta vou terminar Já não posso cantar mais Eu sei, eu a lã e a lã e a lã e a novela Bom, vamos lá e a lã e a novela Já não posso cantar mais Eu sei, eu a lã e a novela A lã e a novela E os olhos no meu